Música 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, vamos lá. Este mundo fra dolores. Um abrazo loro. Como é que eles querem ver nesse dia. Está vivo. Não há nada mesmo. Tracamos em cima. Quando você tem isso. Aí você está dentro. O que é isso? Ok. Eu vou ficar bem. Você está olhando muito? Não. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Eu não sei o que você está fazendo isso. Eu não sei o que você está fazendo isso. Eu não sei o que você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Quem está? Você tem que dizer que você está fazendo isso? Eu digo que você está fazendo isso. Ok? Eu não estou comand�ados aqui. Eu quero agradecer. Eu sou a gente. Quanto não pode fazer... Você decide que você tenha 되o nisso? Se você não lhe faz alguma coisa... Você não pode ter feito isso ou não pode ter feito... Quanto não vai ser feito... Então, vamos... indo para o trabalho... Não vai até quebrar aí... Agora, não vai estar com ele. Tá vendo? Ok... Capo! Capo! O que você quer dizer? Chegou! Ati, Yomi! Onde está no campus! O que você quer dizer? Capo! You know... Yomi! Yomi! O que você quer dizer? Capo! Eu acho que quem sai já souvertise é me falar. É tudo certo. Muito bien! Eu tenho dizendo que cant belez Sejá! Ele included? Of course! Agora eu me cantar, Astbra, Emo Davidson já filmou Hês! É 2! Estamos indo para站 nu. Nósальном. Capo... Más również por todos. o que você está fazendo? mas se trata de você e você acredita em um homem e não acredita em um homem como eu desejava que você fosse aqui como eu desejava você sabe? você sabe? você sabe? não é um homem nunca é uma mulher nunca é uma mulher nunca é uma mulher Fulei. Abibas Abibas A oia e o bebê que eu me aborre a ela Ah Abibas Abibas Eu não sei que você vai ficar aqui Mas você não vai ficar aqui Mas você não vai ficar aqui Você não vai ficar aqui Eu não vou ficar aqui Eu não vou ficar aqui Agora... Abibas! Abibas! Você não vai mais de novo para você. Você vai mais de novo para você. Você está na 20 anos, você não vai mais de novo para você. mas eu vou deixar aqui e aí você vai ver o que é? eu vou ver o que é? Eu estou aqui no dia e eu estou aqui no dia que eu não vou deixar aqui por isso eu não vou deixar aqui mas o seguinte eu vou fazer o 5-star então eu quero ver como é? né? O chapra, o long voto o colombie ou a fada ou joya eu não vou deixar aqui É isso aí que eu falo, você sabe, isso é bom, mas você sabe! Isso é bom! Cheia! Capo! Se que você sabe isso, você quer dizer que você quer dizer todo o mundo. Isso é Capo! Mas se você quer dizer que qualquer um mundo eu tenho que ser. Você quer dizer que você não quer dizer que você não quer dizer. Todos eles quer dizer que você não quer dizer que você não quer dizer. Eu lio! Mas aí... e vocês já estão prontos para os estudantes vocês já sabem que vocês estão rando e agora vocês estão prontos para a inauguração quando vocês estão prontos para vocês vocês estão prontos para fazer isso eu tenho que fazer o seu programa O meu argentinho, é só montar as seis preços. O meu argentinho. O meu argentinho é a mí para restaurar. Seja o meu suggesting. Não tira confiança para vocês. Por vocês. Como o amor de Deus, o último bom destino dessa família. eu não peguei vou te andar vou te dar eu vou te dar vou te dar vou te dar te dar eu estou te concentrado por tudo que eu me adoro Deus 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 Música Música Muito obrigado! Não soubesse por ele. Assim eu não soubesse por mim. Você vai pagar pra carácia. Por real! E até assim... Você não dá pra sair de sair de lá. Cara de váha. Você quer que não tenha nada? Milo e iria me assustou por aqui. Vamos pegar! Vamos ver com o que vai dar a água. Isso vai acontecer! Ah, é tudo legal! Você quer que eu tenha que ir da água. Rinha a água! Vamos lá. Vamos lá. Eu vou descobrir. Se você quer dizer, não é que você está tentando, eu não sei. Não é que você quer dizer que você está tentando da escola. Claro que você está tentando. Então, você está tentando? Você está tentando? Você está tentando. Você está tentando. Como você está tentando fazer isso? Se inscreva no canal. Mas não é muito bom. Fui. At least agora, se você quiser fazer o seu negócio, é apenas três horas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até a próxima. Até a próxima. A próxima. A próxima. sabe bem, 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 bem bem, 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 bem bem, 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 bem alternamente, é um tempo que eu fiz aqui, porque foi assim que ficou bem o quê? Deixi pelo menos que eu fiz aqui pessoalmente. Obrigado. Por tudo. Por tudo. Amém. Amém. É win, amém. Cêride coisa. amém fr Sexual Square. Sim, sim, sim. O que é isso? Amém. Eu sou bem, e você? Eu sou bem. E você? Eu sou bem. Eu sou bem. E você está conseguindo. Você não quer fazer isso. Você não quer fazer isso? E não quer dizer. deve ser concreta que Deus pode fazer isso e pensa que por causa de quem não casa que mesmo dia 2 anos 2 anos O senhor o senhor o senhor mas você Pathy você o senhor então lhe Eu vou te dar uma coisa. Você pode me dar uma coisa para você? Eu não tenho nada. Isso é bom. Mas você pode fazer uma coisa para você. Não, não. 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 Vamos lá. Mas O Dígila Ele disse que saíra, ele disse que ele fazia generate mais uma추가 de fracasso. Ele disse que ele era de uma moça, e ele disse que ele fosse fã. Ele disse que ele não sabia como isso. Você sabe que era normal? Isso éEST. Não é esse homem da nossa sala. Mas 이런 lugar pessoas são tão bonitinhas, E aí, você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Não tem um plano de me deploiar agora. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você pode pedir a jacardia. 500. Eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer. Sim, eu souva. Eu sou a mãe agora? Eu sou uma mulher. Tá bonita. Tô bem essa. Quê? Eu sou uma filha. Eu sou uma filha por que você quer dizer? Sim. Eu não sou a filha de filha. Então... Você combina bem? Ele precisa ficar com casas. Com verdade? Aí você não pode? Você não pode? Também. Você vai lá. Vamos lá. Eu vou acarar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós não estamos aqui no campus. Nós não vamos lá. Mas... as pessoas não se divertem, o que você quiser fazer isso. Então, as pessoas começam a ir lá, eles começaram a ir lá. Eu não sei. Eu acho que não posso fazer ele? Eu acho que não posso fazer esse trabalho. Ah ah, tem a parte. Já sei pensar, quem sou eu? Eu não sei que vai ter ele. E então não se quiser-se? Eu não consigo fazer isso. Isso é que eu vou fazer esse trabalho. Será que você morrer. O que você acha? Tem que ser ouvido, por que não tem nenhum filho? Por que você está me envolvendo? O que você está me envolvendo? Eu acho que você está. Os dois anos é ver parece mesmo que não me envolvendo. O que é isso? Meu irmão. Não, não. Ele não tem 500 mil reais. Ok, então. Abibati. Abibati. O que é isso? Não, não. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Com você? Não, até que não falo. Não. Eu não doua nada. Eu não doua nada ali. Eu não doua nada ali. Abibati. 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 Boa noite. Vamos lá. O nome é Moribe. O nome é Moribe. Moribe, 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 Moribe. Isso é maravilhoso. Você tem uma série de férias. Ah, então tem uma série de férias? Sim, todos os sizes. Size 20. Os grandes. Ah, esses são maravilhosos. Sim, são certos materiais. Ok. Muito bom. Bem, vocês estão aí. Olha aqui. Olha, nossa famosa será te chamar de férias e te garante. Hum. Bem, vamos lá. Olha que... Você pode dizer que nós estamos fazendo isso aqui. Além da a fé que nós estamos fazendo isso aqui. Certo, é que nós estamos fazendo isso aqui. Ele será dentro e o e-midi. Você está fazendo isso aí? Bem, muito bom. O que é isso? O que você quer dizer? Eu quero dizer, ou seja, ou seja. O que você quer dizer? Ok. O que você quer dizer? R$191,00. Ok. E esse é o meu dia. Não é muito bom. João! Não é muito bom. Brê! João... Eu fico na l rainha. Everybody soarro. Eu fico comodo aqui. Eu vim lá. Nós nosンテros gastmur filed as eu. O que que você segue? Eu só vico. Você foi feito por mim tudo! Mã... nem se apagando em. Um erroredardo aos dois argumentos? Eu esque Psica quem você logna a公, três pontos marços grandes pontos não. Quem precisa pegar vocês? O que? Vi ficar gostando porque a gente que você está achando E aí Amigo! Isso é um... Põe para os festões. Sim, sim. Aqui é você. Não, mas estamos nos ambulantes. Bom, vamos lá! Bom, vamos lá! Bom, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá... Vamos lá! Porque a gente que aprende, a gente que aprende. Se engan té mais comentes. Fale, Abibat, a gente já vai em cada um. Quanto em cada um? Quanto em cada um? Ah ah. Por favor? Quanto em cada um? Ai, amado. Eu estou com todas as suas limões. Mas não temos de nós. Não é possível ser uma vidinha. eu sei que eu sei que é isso quando eu não adorou como eu vou alão isso mas de acordo com a inúmi madrugada no bo o luar shannon e chalala barry cafre batimu bo inúmi do mundo 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 A gente te ouvir, sei que a gente te achou mal e toque a gente atrás. Eu acho que a gente achou mal e perto disso. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E a gente te amo. Eu 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 te amo. Isso é amor de Deus que eu te amo. Você me wanna te amo. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. O que é isso? 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 o meu papo se o don't look because think of a long way she oba she come a cooney i watch it at that belway so broken yeah focus on the long adora Amém. Amém. Mi Deus é houses. Lizzie. O que você é? O que você conta? Olha a Two pares dele. Quem sabe dele? Wanta? Isso comigo. Como você quer? O barco. O barco. Você quer saber como é isso? A barco é aalsas, sim. Definitivamente, você quer saber como é? O que você quer saber? Enquanto como é isso? O barcoG ando me disse, não faz isso. O que é isso? Por isso, talvez o pai me conhece, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro. Você me tem que cuidar de mim, pai. Você sabe o que eu faço? Isso é tudo que conta. Na verdade, eu falo de mim, o pai me conhece, não importa se eu morro, eu morro, eu morro. Você morro, eu morro. Eu morro, eu morro, eu morro, Professor Bivaldi, tem uma pessoa mais lia a de rainha. Ela é muito melhor falar que fica Se não funcionar, é muito bom. O que você disse? Eu acho que... O que é tão inforcionado... O que é o papaluzo? É isso aí? Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não aprende. A consulta na sociedade. O que é isso acreditável? Tem que fazer isso... A doutora ao Brasil! Você tem que fazer isso? Não, não. Você fez isso aí. Você viu esse tipo de família? A mãe não disse isso... Que a mãe não lembrou de todos os anos... Não são três anos muito... Ele me ajudou para. Eu deixei do presidente do PSS de Adriano. Ele se perguntou. Eu não estou dizendo que o cara faz um filho, mas o exame é o que eu trabalho. E porque ele se lembrou, ele simplesmente mudou. Todos os irmãos do gente dele. Obrigado. Ele diz a sua vida com o meu filho. O meu filho também... Ele disse que ela era tão amigurada. Eu já disse que minha mama! Eu não era o filho muito forte. Ele tinha lá uma pessoa com uma coisa melhor que eu toque José M. Isso tem que colocar nela. Ele disse que ela era tão adolescente. Você faz a Ti, diz que não é Hassan. Ele disse que ela era tão amigurada. mas é possível que isso não aconteça relação tudo em cães que os avan mutui mas eu não entendi na verdade eu sei não, eu não entendi eu não entendi mas você não entendi mas... não entendi eu entendi eu entendi eu o que eu entendi não entendi Você tem uma resposta de Deus. Com licença, amor. Mas você tem uma resposta, amor. Não, vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo. Certo. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh! Eu vou agir, não vou agir. Eu vou agir. Eu vou agir. Eu vou agir. Eu vou agir. Ai, homem. É fã? Eu não sei se que eu vou agir. Você sabe, qualquer momento em que eu estou chegando, eu não vou agir. É verdade? Eu não vou agir. Eu não vou agir. É verdade. A gente vai agir. Que é o que eu vou ajudar? Eu não couno. Então, eu quero agir contra os diretores. Eu não alguns congressos dzi e abandono. Eles não têm real, mas dessa名ção Thank you Renner, eu quero agir de seus primeiros e participação. Temos que todos vocês tinham mecha. Eu posso ver que vocês têm muitas coisas assim. Agora é tudo para LP. Eu quero dar. Eu quero queneh. Você está falando que hoje? Aí o Home anarchista falando. É, não é? Não é? Não é? Então, não é? Não é? Chases! A beba? Não, não é? Beijo! Abhi bat! O Video! Ovo! Abhi bat! O que é isso? What do you cu Its совсем empurrado com essesmentos? Você gosta de apos. Você sabe que o pessoal da sua mente ao�� com Ele. A Eu quero dizer que você está fazendo isso. Obrigado. O que é isso? Ame! Abibart! 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 O que você quer dizer? Eu vou fazer isso para você! Eu não sou o meu pão. Oh, meu Deus! Abibart! Oh! Que você quer dizer? Eu sou a mãe. Você quer dizer o que eu tenho que ver? Eu vou fazer isso. Pelo menos, não é só um pouco mais de uns segundos. Ugao! Você vai fazer isso mesmo? Quem vai decidir? Eu estou aqui. Eu não sei se que eu estou aqui. Eu não sei se que eu não sei. Mas, a empresa de remédio, eu tenho que fazer isso. E eu não sei se você fazer isso. Mas... Não sei se você não é que vai lá. Se você não é que vai lá, vai lá, vai lá. Não sei se você não é que vai lá, não é que vai lá. Por favor. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. É melhor. Papo, eu tenho uma chance de fazer isso. Eu tenho um fujo. Eu tenho um mistério. Eu tenho um mistério. Eu tenho um fujo. E você conhece que eu tenho um fujo. É isso. É isso, praiós viewadas. Lógico, Alberto. frustra o que ele fala em casa? Não, eu não tenho a problemática. Quando usa uma vez. Tome fica meiau como tipo. Devo dizer que sua vida está mal na idade. Essa é uma pessoa de fujo. Quando saísse, Mariakiego é uma fujo. Agora que ele chega a conquista. Inicentrian ihnen tivinha bastante certo. E no sonho queijo é Daniel. É Daniel. A CIDADE NO BRASIL 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 O que não o que? Se a gente que há mais um perfume, ele não consegue se arrepender de um perfume. Ele estava na verdade que a doctora estava me arrumando, não estava me distorcendo. Isso, cara, não é? Ei, há mais de mais. Eu só tenho uma desacus. Eu tenho uma desacus. A CIDADE NO BRASIL Eu não vou falar comigo. Eu não vou falar com o meu irmão. Eu não vou falar com isso. 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 E o que é isso? Não é possível. O que é isso? Tudo bem, tudo bem. E aí você vai ver o que é? Não. Eu não vou falar com isso. Jô, não tem que ser confiado para a sua grupo ou genotape, nada pode mudar isso. Muito? Sim. Não tem problema? Não, não tem problema, não tem problema, Dr. Eshe. Obrigado, senhor. Ok, bem-vindo. Você também. Bye. Sim. Boa noite. Se você quiser ir embora, se você quiser ir embora, por que tempo você vai sair daqui? Não, não, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ok. Vamos lá. Cuidado. A CIDADE NO BRASIL 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 Omojumi rilo jaye, abibas E wago, e wago, e wago ramiyo E wago, e wago, e wago ramiyo Aionfe, e wago, ka yefi miyo Begbalaye, e wago alayemyo Abibas, Abibas, Abibas Ah, Zamora Baobie, bando E andoubello lho E Hey Hadoobelo lho Baobie o udo disapier clube lho Ehm Mama Abino au Jeansi Combila noni Ehm Feli Yep Mori Abibat pelu Forlaka, wano de jaddy bati no dribi Kima siye ni Abibalo wa tchek Dioontayep Sim, você está no hospital. Você está no hospital. Ahem. Febe. Qualquer resultado você vai ter, você está no hospital. Que bom. Doctor, não é? Febe. Você não quer dizer que você está no hospital. Você está no hospital. Você está no hospital. Você pode fazer a sua própria família para fazer as coisas, mas não não. Que tente se fazer com você, senhor? Não, não tem nada. Aquele dia, eu vou fazer a minha família. A minha família, eu vou fazer a minha família. Quando eu vou fazer a minha família, eu vou fazer a minha família. Porque se quiser, eu vou fazer a minha família. Se quiser se seguir, eu vou fazer a minha família. Então, uma oportunidade de fazer o que você está fazendo aqui. Você sabe? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. E se você sabe que minha licença médica vai estar em conta. Ei, homem. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Mas... E aí... O que você tem aqui? Você tem que ser... A close... Amor, você não tem que ver? Eu te lembro de mim... Eu sou amado Eu estou bom para você Eu estou sem isso Ai lá... E é ai... Eu me lembrei... Eu deixo assim... Eu deixo assim, agora gostei... Eu deixo assim... E não struggle... Não, 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 não. . . . É que eu estou aqui. Eu não sei se que eu estou aqui. Eu não sei se que eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não sei se eu. Femi... o senhor e me torna oi abiam o sombomolo o senhoroni amoreba o molon lava e nem para tabule a wangota machisim chubomproneto a menipe cheti abuweba jade Eu disse, Você dice que você quer dizer isso porque eu disse? Você precisa falar dele, não? Você precisa falar dele, não? Você quer dizer que eu gostaria dele, não pode mudar dele, não vai? Eu não perdi mais nada. Então eu perdi. Eu não perdi, eu perdi. Eu perdi, eu perdi. Eu perdi a gente, eu perdi. Ah! Move! Move, move, move! Não vai! Go! Ei! Chama Kouda! Move! Se cair no endereço, o que lucha é uma descoberta? Não sei se não iria. Não sei se não, não sei se não se. Memus que você tem que fazer. Mãe, você não sabe o que estamos fazendo? Ok. Você não sabe o que estamos fazendo? Não. Você é um homem que você está fazendo? Não. Ele é um homem que está fazendo? É um homem que está fazendo? Não. Ele é um homem que está fazendo? Eu não sei suport screens. Eu não sei o que você está fazendo? Você não tem que fazer? O que é que você faz? Sim. Você está aqui. Eu me preparo para que você não se comece. Eles precisam dançar para a música. E você está um médico médico. É infeliz que nós pagamos uma licença em uma força de aliança. Senze, e também ir para a caixa por isso. Take them away. Take them away! Take them away! Take them away, 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 take them away. O que é que está? Como é meu dinheiro ? Vou passar nisso, fazer algo aí. Seja bem, é que estou aqui. Como você deve melhorar, mas ele deve morrido àazação. Ele deve tomar uma fila. Ele deve morrer a casa. Eu sei que estou aqui, mas é que é fördido aazação. Não, não. Vocês devem estar tão perto, não há uma coisa um prazer! Estar aqui de ver alguma coisa. Não, não. Amém. Où tu as le mal ? Où est-ce que tu as l'air ? Où est-ce que tu as le mal ? Où est-ce que tu as l'air ? Où est-ce que tu as le mal pour ne te manger pas ? C'est un autre jour. C'est un autre jour qui a été un amour pour Sheikah. C'est un thème qui n'a pas ouvert le Jean. Sa l' aire,мотрale-toi. Où est-ilte tu grande poison ? Tu vois dans le Fitz? Oui. Comme tu ne peux plus être ma ce qu'il n' avait pas bus de situations. Mais bon, toi d'abord, tu penses que j'aime bien le Bett ? Tu ne peux plus oublier un béquant. Maman, tu ne le sais pas comme tu as dit s'il te oublier. Mais j'ai pu vendre un autre bout de Rick Mat ! Não... Não é isso... Você tem que ver a minha vida... Não... Fiquei na piscina... Você deseja que você tenha recebido? Você quer que você tenha recebido? Porque você não quer que me faça? Fiquei na piscina! Ok... Como é que eu não tenho a vida por esse tempo? Eu não sou o aluno. Eu não sei. Mas eu sou o aluno. Eu não sei. Eu não tenho nada a vida. Eu não tenho nada a vida. Mas eu não vou fazer a vida com a maravilla. O aluno, eu tenho a vida com a garrafa. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que é isso? É muito mais legal que eu quero falar com você. Ah, eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Olá, eu vou falar com você. Ah, há um tempo. Você vai falar com você? Ah, eu vou falar com você. Ah, eu vou falar com você. Ah, eu vou falar com você. Sim, eu vou falar com você porque eu né sorry. Como é? Trum Eastern, como é meu fillet ? Crτα. Tá bom. Saہ! Mais você fazende upos defield? É. Você não é que ninguém é? Cara, isso éığımız porra pelo menos que eu tenho references em para mim. Tem que fazer nada que valendo esse signo? eu quero que você come out looking as fresh as você então eu espero que você estressa no relax você sabe eu tenho responsabilidade para três agora sim 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 você e a duas bundles de joys estão em você e moraio sim 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 você sabe que não está em contente nós estamos falando sobre a natureza sim 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 Música 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 Música